E aí, gente, tudo bom? Depois de quatro meses sem aparecer aqui no meu canal do YouTube por questões de... O YouTube é uma plataforma de internet um pouco tóxica. Eu percebi isso de um jeito muito ruim. Organizei minha mente e entendi que... A Isadora, maquiadora e tudo mais, que fala de maquiagem, que fala do que... da minha forma de trabalhar. Estará mais no Instagram, então se você quiser me seguir por lá, as minhas redes sociais estão aqui na tela. Quanto tempo que eu não falo isso? Pra vocês me seguirem onde vocês quiserem. E o assunto daqui do YouTube vai mudar um pouco. A gente vai falar mais de outros assuntos e menos de beleza, tá bom? Pra quem me acompanha no Instagram, sabe que volta e meia eu tô falando sobre alguma coisa em relação ao mundo da espiritualidade por lá. E eu pensei em falar... em fazer esse vídeo. Não sei, só pensei que poderia ser uma boa ideia e um bom tema pra essa época que a gente tá vivendo agora. A primeira coisa que eu quero deixar muito clara, eu não sou médica, não sou da área de saúde, não tenho... não tenho nenhum tipo de aliança com política, com nada. Estou falando... vou falar, na verdade, em relação a uma visão muito pessoal minha e das coisas que eu venho acompanhando, que eu venho lendo por aí, tá bom? Que é essa coisa do coronavírus. E eu quero fazer um gancho com a espiritualidade. Eu vou falar com vocês sobre a visão... pela visão da espiritualidade na minha interpretação, tá bom? Por favor, que esse vídeo não gere nenhum tipo de polêmica, que vocês me entendam. E se vocês não entenderam alguma coisa, interpretarem mal em algum momento, pode comentar aqui embaixo, que eu vou ter a maior paciência, o maior prazer de esclarecer alguma coisa que não ficar muito clara, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que sim, estamos vivendo uma epidemia mundial. Sim, parece coisa de filme. Sim, já vi, inclusive, vários filmes sobre isso, que a Terra é dizimada por algum tipo de vírus e tudo mais. Isso sim, é muito sério. É muito sério. Me espanta e não me espanta. que o nosso governo esteja levando isso de um jeito tão ainda superficial, enquanto grandes potências do mundo estão levando isso muito, muito, muito a sério. Já vi que existem algumas explicações, que o Brasil ainda não está no pico do surto, então talvez a gente ainda chegue lá nessa conscientização. Não sei, espero que sim. Mas enquanto isso, eu vou fazer no meu, você vai fazer no seu. Todas aquelas normas de higienização, de lavar a mão, de álcool em gel, de evitar aglomeração, tudo mais, ajuda bastante. Mas, na visão da espiritualidade, não, não estamos vivendo nenhuma acop... Eu ia falar acopalices, porque tem uma figurinha escrito, é o acopalices. E agora eu não consigo mais falar apocalipse. Eu só consigo falar acopalices. Não, não estamos vivendo um apocalipse. Inclusive, nós, enquanto humanidade, já enfrentamos diversas epidemias. Muitos, inclusive, outro dia. A própria febre, foi febre, acho que foi febre... Gripe aviar. Então, a gente já vivenciou vários vírus diferentes. E com o coronavírus não é diferente. A primeira coisa que eu quero que a gente pense é que vamos sobreviver. E eu falo isso de uma forma muito otimista, porque, espiritualmente falando, um vírus muito mais potente que a gente não pode se deixar contaminar é o vírus do medo. Quando a gente entra na sintonia do medo, do desespero, como diria Freud, a gente entra numa espécie de histeria coletiva. E a histeria coletiva, energeticamente falando, é muito ruim para situações de emergência. É muito ruim para quando a gente, enquanto espiritualistas, eu não falo nem só enquanto espíritas, nós, enquanto espiritualistas, que acreditamos em energia, que acreditamos em vida após a morte, que acreditamos na missão dos espíritos, quando eles precisam mais da nossa energia lá no topo, para que a gente possa fazer uma doação de energia, de ectoplasma para eles agirem aqui, para que exista uma troca saudável e eles possam exercer toda a inteligência deles e toda a vibração deles em prol da gente aqui, a gente fica vibrando lá embaixo e a gente não tem combustível para eles. Então, sim, o coronavírus é uma epidemia, é uma questão para a gente ficar atenta, mas não desesperada. Tem pessoas aqui no Brasil, por mais que todo mundo converse e fale que não existe ainda uma necessidade de estocar alimento, por exemplo, as pessoas estão estocando alimento como se a gente estivesse numa guerra, a gente não está numa guerra ainda, pelo menos, e esperamos não chegar lá. O que a gente precisa pensar, primeiro que não existe castigo nenhum, nós estamos sendo castigados, não existe nenhum tipo de coisa ruim, isso não é obra de espíritos ruins, não é nada disso. A gente precisa lembrar que nós somos, juntos com o Criador, co-criadores da Terra. E isso serve para tudo, para tudo. Se a gente aprende que Jesus foi o nosso arquiteto da Terra, a gente tem que pensar que nós somos os moradores desse grande condomínio e que, mesmo que o arquiteto tenha sido incrível, se a gente não cuida dessa estrutura, ela vai ruir. E nós somos co-criadores de todos os males e de todas as coisas boas que acontecem na Terra para a gente. Eu me forço muito a tentar ver as coisas num outro prisma. Eu vi Divaldo Franco falando sobre uma coisa que eu achei muito interessante. Por mais que o coronavírus seja uma coisa tão ruim, que esteja adoecendo tanta gente, que já tenha matado muita gente, eu acho que eu não lembro de ter visto nunca uma comoção mundial tão grande, que está unindo nações tão grandes e que está atingindo todas as pessoas em prol de uma causa. Às vezes, um vírus, uma coisa ruim, tem essa capinha, mas por trás dele existe toda uma autorização de... Já que estamos falando de planeta Terra, que é um planeta de regeneração, que é um planeta de expiação, existe uma autorização por trás de cada acontecimento aqui na Terra e a gente não pode pensar que estamos simplesmente abandonados e estamos entregues ao caos e tudo mais. Eu tenho uma fé muito grande que as coisas acontecem com a permissão de Deus e parece até um pensamento romântico, mas a intenção não é que seja romântico, sabe? É uma questão de você entender... Ok, vamos respirar. Eu, enquanto espírita, eu, enquanto alguém que acredita piamente no mundo dos espíritos, precisa entender que se estamos vivendo isso há de existir algo por trás e eu não quero que a gente fique fanático achando que existe uma missão e tudo que é ruim. Quando eu digo que existe algo por trás, também existe algo no sentido de que nós influenciamos que isso acontecesse de alguma forma. Nós somos irresponsáveis e também somos responsáveis por muitas coisas que acontecem aqui no nosso planeta. Então, eu penso... Não existem vítimas aqui, né? A gente não está de uma forma ingênua, inocente aqui. Ai, coitado de nós. Deus jogou um vírus aqui para dizimar a gente. Não, muito longe disso. Eu não penso assim. E, como diz o meu coordenador de grupo de estudo médio único, se for uma epidemia que Deus decidiu colocar para dizimar a Terra, vamos morrer todos com educação, todos controlados, não vamos surtar, né? Porque se a gente acredita nesse propósito de tudo, que por trás de tudo existe um propósito, a gente, então, tem que ter muita confiança. Acho que é assim que a gente começa a testar e entender onde está o nosso nível de fé. Eu tenho medo de falar sobre isso, porque às vezes parece que eu estou sendo muito... Ai, qual é o seu nível de fé? Se isso acontecer com você é porque você tem pouca fé? Não, eu não acho isso. Até porque eu tenho certeza e convicção e estou acompanhando o quanto estão amedrontando a gente. Eu acredito no fundo do meu coração que estejam fazendo isso com o intuito de nos alertar, mas às vezes a forma como as coisas são ditas podem criar um caos mental, que eu acho muito perigoso, muito perigoso mesmo. Os profissionais de saúde estão aí preocupadíssimos, porque está todo mundo correndo atrás de comprar todas as máscaras que existem no mercado, esquecendo que os profissionais de saúde que precisam dessas máscaras não estão encontrando para trabalhar. As máscaras, por exemplo, só são indicadas para pessoas que estão contaminadas já. Existem outras formas de a gente se proteger. A gente não precisa jogar tudo para cima e achar que a gente vai morrer. A gente não precisa vivenciar isso dessa forma. A gente não precisa. Eu, enquanto espírita, se eu estiver falando com alguém que acredite no que eu estou falando, ou que acredite na doutrina, ou que acredite na espiritualidade como um todo, no divino como um todo, independente da sua religião ou da sua não religião, eu te digo que a gente está precisando mais do que nunca que você vibre na crença do dia melhor. Eu não quero que você fique aí, ó, blasé, fingindo que nada está acontecendo, que não é com você, que não precisa se preocupar, que a gente está ótimo, a gente não está ótimo. Existe realmente um problema. Estamos enfrentando um fato histórico que, lá na frente, vamos contar para os nossos netos que vivemos uma epidemia mundial, que deixou em quarentena quase o mundo todo. Isso é importante, isso é um marco, mas eu queria também que nós prestássemos atenção para o tanto de carinho que a gente tem. Gente, eu olho vídeos e filmagens de países, de pessoas que estão arrumando formas incríveis de nos sentirem sozinhas, professores de academia que vão para o alto de prédios tentar fazer uma aula para quem está isolado nos apartamentos se divertirem um pouco. na Itália que estão cantando nas sacadas. Gente, isso me emociona. Isso me emociona porque eu fico muito puta quando as pessoas imaginam e acham que a Terra está ficando cada vez pior, ela não está. A gente nunca falou tanto no nome de Jesus, a gente nunca falou tanto no apoio ao próximo, a gente nunca foi tão preocupado com o nosso vizinho, com as pessoas que estão ao nosso redor, a gente nunca rezou tanto, a gente nunca emanou tanta energia positiva para o universo. A gente nunca teve tanta consciência em relação à importância disso, nunca. E eu queria muito lembrar vocês disso. Eu queria muito que vocês não ficassem desesperados e não se sentissem sozinhos e abandonados pela espiritualidade. Porque olha isso, olha o que está por trás do coronavírus. Olha o que está por trás de todas as tragédias, sabe? Então hoje eu quis trazer esse vídeo sobre a espiritualidade de coronavírus para que você não pense que isso aqui é um assunto para parecer que a gente está vivendo alguma coisa, sabe, muito... sei lá. Nós somos responsáveis por isso, a espiritualidade não quer ninguém ignorante em relação a isso. A espiritualidade não quer que a gente coloque a culpa toda neles, mas também não quer que a gente coloque a culpa toda na gente. Nós somos responsáveis sim, nós também contribuímos, mas acredito... Eu acredito muito, mas muito, 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 muito no quanto que o coronavírus está ensinando para a gente sobre a humanidade. No quanto o coronavírus tem mostrado aos nossos olhos o lado mais legal do ser humano e o quanto a gente está melhorando, o quanto a gente está se conscientizando cada vez mais. Não foquem na parte ruim, não foquem nas pessoas que estão levando na brincadeira ou que não estão dando importância. Tem gente falando que isso é doença de rico, que... sei lá, sabe? Não vamos focar nisso. Vamos focar na nossa melhora e vamos focar na parte interessante. Não vou falar nem na parte boa para não romantizar demais. Vou falar... vamos focar na parte interessante de olhar para essa situação com discernimento, sabe? Com discernimento. Não... sempre tentando não pensar de uma forma infantil, infantilizada sobre isso. Entender nosso papel na existência disso e na propagação disso. Saber o que podemos fazer para não contribuir com isso. E em paralelo a isso, você que acredita nas energias do universo, eu te peço que você, se puder, todos os dias, separe um horário do seu dia e em cinco minutinhos você se sente sozinho com você mesmo e vibre para o universo e vibre para o nosso planeta. E peça a ajuda dos espíritos superiores, dos espíritos médicos, dos espíritos curandeiros, dos espíritos das matas, dos elementos. Todos os espíritos que trabalham com cura, todos, todos, vibrem muito neles. Peçam muito que o nosso Mestre Jesus abençoe todos os espíritos que estão encarnados aqui trabalhando na saúde. Que a gente esteja muito consciente em todos os cantos do mundo. Que propague saúde. Imagina que você é um grande centro de força e você fecha o olho e imagina que está emanando de você uma luz verde de cura muito, muito, muito forte. Que seu corpo todo brilha e que você está emanando isso, pelo menos para a sua rua, para o seu bairro, para os seus amigos, para a pessoa que você ama. Mentalize o rostinho delas todas. Tente lembrar de o máximo de pessoas possível. Pense nos hospitais, nas UPAs, em tudo. Pense em tudo. Pense principalmente nas pessoas que você acha que menos estão conscientes disso. Pense e emane por elas. E a gente faz a nossa parte no invisível. E a gente acha que é pouco e não é pouco. É muito, mas é muito, 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 muito mesmo. Então, eu agradeço muito se você assistiu até aqui. Espero ter tocado você. Hoje mesmo eu já fiz a minha meditação. Já rezei. Não precisa de nada demais. Mas é só antes de dormir ou quando você acorda, quando você achar, sentir melhor. Para ali cinco, três, quatro, cinco minutinhos. Dá uma rezada para o seu planeta, para as pessoas que estão ao seu redor. E a gente vai ser sempre catalisador e emanador de boas e excelentes energias para o nosso planeta. E a gente vai sobreviver a mais essa. Então, sobreviver tudo bem. Nos vemos até o outro lado. Um beijo. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Voltei rapidinho porque... Não sei. Vou dividir uma particularidade super íntima com vocês. Toda vez que eu oro e que eu preciso de uma conversa muito especial com os bons espíritos, eu recorro a esse livro aqui. Que é um livro que eu tenho desde 2017. É o único que eu uso para... Olha, Gabi. Para as mensagens. Que se chama Fala Preto Velho. É um livro que eu amo. Assim, é um xodó na minha vida. E eu quero muito com vocês aqui agora. Parar um pouquinho, um minutinho para a gente se concentrar. Eu quero que você se concentre aí também. Que você feche seus olhos junto comigo. Que você escute a minha voz. E que você se sinta muito próximo dos bons espíritos do Mestre Jesus. Que você se sinta próximo de Deus. Que você junto comigo emane agora. Para a gente tirar uma boa mensagem de acalento para os nossos corações. Que eu vou abrir aqui nesse livro. Em qualquer página aleatória. Que são os espíritos que sempre mandam nisso. São sempre eles que norteiam o meu trabalho e o meu estudo. Então, eu junto com vocês vou... Oi, meu amor. Não me sei acharar. Eu junto com vocês aqui agora vou... Pedir para que eles, se puderem, intercedam pela gente. E por acréscimo de misericórdia, mandem para nós uma mensagem de carinho. Para que vocês sintam como é especial essa relação com eles. E o quanto eles são assertivos. E se sintam bem também no dia de hoje, tá bom? Para vocês receberem um bálsamo de paz aí no canto de vocês. Então. Vou abrir num lugar aleatório aqui, ó. Eu normalmente eu passo a unha e onde eu senti a vibração eu paro. Vamos ler. Suicídio. Desista já dessa ideia. Os dissabores fazem parte da vida. São necessários. O que você faz com eles é o que fará toda a diferença a seu favor contra você. Tô toda arrepiada. Filho querido, tira da sua mente essa ideia de morrer. Gente, o que é isso? Eles são demais. Isso não resolve nada. A primeira grande decepção de todo suicida é se ver em pé e mais vivo do que nunca neste lado de cada vida astral. Se antes tinha um problema, depois de se matar, passa a ter um problemão. É muita dor e tormenta. Vamos pensar no caminho para viver, meus filhos. Não há nada nessa vida que não tenha solução. Tá difícil? Peça ajuda. Ore. Tenha calma e esperança. Deus não deixa ninguém no abandone. Até o que parece impossível tem jeito para Deus. A vida pode até não ser bem o que o filho espera. Mas um pouco de paciência e de resistência na hora em que as coisas mais se apertam nunca vai fazer mal. Tá difícil reencarnar. Tá tão difícil ir para a matéria. A fila do lado de cá está enorme para voltar para aí. Olha, filho, esse puta nego velho que tá do lado de cá vendo as dores de muitos atormentados. Se aí na vida material tá difícil, nem queira saber como é chegar aqui sem resolver os problemas da alma. Seja humilde, filho. Peça ajuda de gente que tem capacidade para ajudar. É assim que todos os dias Deus ajuda os seus filhos desesperados e tristes. É por meio do amor de outros que curamos nossas sombras. É por meio do amparo de outros que conseguimos nos levantar. É por meio dos olhos de outros que nos livramos da cegueira. Fica firme, desafio. Tudo passa e isso também há de passar. Fica firme, desafio. Fica firme. Fica firme. Obrigado.